Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui fazendo mais um vídeo de Free Fire Hoje dia 14 de novembro, cara, e vamos ver aqui as novidades E chegou, mano, essa camisa, galera, ela tava lá no servidor da Indonésia Ou era da Tailândia, será? Ela tava lá de graça Pra eles, mano, e pra gente chegou aqui, mano, do dia 14 ao dia 17 de novembro Você vai tá ganhando essa camiseta se você recarregar um diamante Basta recarregar um diamante e você ganha essa camiseta Essa camiseta especial aqui do Alok, mano É uma pena que ela não, não, parece que ela não esconde colete, né, mano Isso que é o chato, velho, dessas camisetas É que ela não esconde colete, uma camiseta tão bonita Com uma estampa, beleza, mas não esconde colete, velho É a sacanagem, né? Mas tá aí, ó, só que bonitinha, mano Um diamante só E também a promoção do Mundial com todos os personagens, ó Todos os personagens abaixo, no caso, vamos lá Tem a Laura, é Laura, né? Laura, o Kong, a M124, acho que é, 124, 1024, sei lá Ah, o Cyborg, o Hayato, a Moco e o Rafael Todos eles com 65% de desconto do dia 14 até o dia 21, mano Vamos entrar aqui na loja, ó, vamos ver aqui, ó Pra você ter uma ideia aqui, mano, tá muito bacana aqui, ó O Kong, o Rafael, pena que eu já tenho todos esses aqui, mano Então nem... A menos a 124, a M1024, cadê ela aqui? Cadê? Cadê? Ué, ela tava mostrando ela, cadê ela? Aqui, ó, 175 diamantes só, mano Tá compensando, hein, cara? Se você não tem esses personagens, agora é a hora, hein? A M124 mesmo é o nome dela Por... Por A124, ela não é a M, não A124, né? Por 175 diamantes, cara Eu não sei qual que é o preço que tá os outros aqui, mas eu acredito que deve ser o mesmo, né? E o Alok E o Alok por 500 diamantes, mano Por promoção bacana, hein? Pacote Titã, né? Chegou aqui também já, o diamante royale Inclusive esse videozinho dele aqui, mano Que videozinho da hora, né? É o Max Steel da Deep Web, como os caras tão chamando Ficou muito legal, mano, esse skin E aqui a gente já vê que, ó, mudou aqui atrás o fundo, né? Tudo isso aqui, isso aqui a galera já viu tudo, né? Tem gente aqui que já pegou ela Só eu que não consegui pegar Já girei aqui, ó 16 giros da semana e não consegui pegar Então vou deixar ele quieto aqui por enquanto Mas é muito bacana, mano Achei legal esse cabelo dele aqui, ó Da hora E essa máscara também, mano Muito da hora também achei, ó A máscara, o peitoral Só que, sei lá, mano Eu acho que o gráfico Dessa skin, cara Não tá legal Hum, sei lá Faltou alguma coisa Diferente das outras skins, mano Que tem um gráfico tão bonito Deixa eu achar aqui Essa camisa aqui, por exemplo Olha aí como tá o gráfico dela, ó Tá vendo? Tá mais desenhado E já essa daqui da skin aqui principal, mano Não sei No lobby lá ela fica meio Embora que esteja no ultra e tal Na qualidade ultra com sombra ligada Não fica legal E a recarga especial do mundial Também que vai até o dia 17, né? Do dia 13, que foi ontem Até o dia 17 Você recarregando um diamante Você ganha 3 tickets da incubadora, né? Voucher da incubadora E se recarregar 300 você ganha a pantera Então se você recarregar 300 hoje 300 diamantes Que se não me engano não recarga jogos Dá 10 reais Você vai tá ganhando então Essa skin aqui, ó Da pantera Você vai tá ganhando também Os 3 vouchers da incubadora E a camisa do Alok, mano Olha só, cara Tá da hora, hein, mano? Compensa, hein? E aqui o próximo banner Que é o que faltam 2 dias Para o grande evento aí da Pro League, né, mano? O grande final do campeonato mundial Da Pro League Onde vai ter, ó Tem a faca ouro A faca de bronze, tá? E a faca de prata Faca voadora de bronze De ouro E de prata A de ouro Vai ter esses trem aqui Vai aparecer na partida Você vai atirar Vai destruir eles E vai dropar A faca de ouro A faca de prata É essa que a gente tá pegando No meio da partida Você entra lá dentro e tal E vai pegando ela, tá? E você vai juntar A faca de ouro com a de prata Para você trocar Pela skin aqui Do aloque aqui De praia, né? De verão Digamos assim E mais a caixa de loot E tem a faca de bronze, tá? Que elas vão dropar no jogo Quando você matar alguém Na caixa de loot Vai sair as caixas A faca de bronze, tá? Já a gente vai ver aqui O que é a faca de bronze Vamos entrar aqui no evento Aqui, ó Nossa, que a drop especial barata, hein? Olha o precinho da criança R$29,90 Deixa quieto Aqui, ó Vamos entrar aqui E vamos ver aqui A faca de bronze Onde é que tá ela aqui A faca de bronze Tiraram, mano O banner da faca de bronze Tinha a faca de bronze Que é aquela Daquele banner Eu vou mostrar aí Pra vocês É o banner do Do... Do... É esse que tá aparecendo aí, mano Eu esqueci É do petzinho Do pet panda Olha lá E também tem esses outros negócios aí Que vai aparecer Pra você trocar Pela faca de bronze Que vai sair na caixa da morte Ou seja Na caixa de loot Dead look, tá? E aqui não tá mais aparecendo ela Tá? Só tá fazendo Colete Faca de prata Tá parando o jogo De 9 a 17 Isso aqui é a faca de prata normal E a outra Que era pra tá aqui Não tá, velho Deixa eu ver Só se tiver aqui Pera aí Deixa eu ver se não tá aqui Não, não tá não Então é essa que apareceu Que eu coloquei na imagem, mano Muito da hora, né? Então é isso, galera Ah, e não esqueçam, galera De entrar aqui, ó No login do mundial No bolão do mundial Você entra aqui no seu E se você estiver assistindo Já pela parte da manhã Tá? Que eu tô gravando Esse vídeo de madrugada Mas se você estiver assistindo Pela parte da manhã Você entra aqui, ó E não esquece De fazer as suas missões, cara Pra você tá resgatando aqui, ó Os cupons São 5 cupons por dia E mais 80 moedinhas, ó 20 com 20, 40 Com 30 aqui, ó 60 70 moedas, aliás, né? Não, é 40 50 60 70 80 moedas O que vai dar 640 Caso você tenha 240 moedas aqui E depois Você vem aqui na loja E vai poder comprar Resgatar aqui, ó A skin feminina Por 600 moedas Beleza? Então dá tempo, mano Que vai até o dia 18 Hoje ainda é dia 14 Ainda tem 4 dias aí Pra você estar coletando, tá? Então É isso aí, mano Espero ter ajudado vocês aí Se vocês tinham alguma dúvida Se vocês têm 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 algum tipo de desses eventos Comenta aí embaixo Que a gente vai estar Respondendo aí as dúvidas E quem sabe gravando O próximo vídeo E colocando a sua pergunta Aqui pra aparecer, beleza? Outra coisa, cara Vocês não sei se vocês notaram Mas a crossbow Não tá mais aparecendo no mapa Agora ela só aparece Dentro dos airdrops Beleza? Então é isso aí, galera Espero ter ajudado vocês Eu sou o Marcelo Apontes Vou ficando por aqui Fiquem todos com Deus E eu fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! E aí